como vocês puderam ver pelo título do vídeo hoje vai ser muito grande comprou muito muito gelo seco para poder fazer tudo que é possível com ele olha a cara para a gente vai começar pequeno agora a gente começa aqui ó isso aqui se fala não a gente comprou só isso aqui é gelo seco então a gente vai começar pequeno vocês estão achando isso aqui ó isso aqui muito a gente acha que isso aqui é muito gelo seco é que vocês ainda não viram o que a gente tem lá embaixo mas a gente vai começar fazendo um vídeo há um tempo atrás aí de gelo seco e tal só que agora na casa nova a gente aprendeu novas técnicas aqui de gelo seco que a gente vai mostrar pra vocês primeiro o saquinho aberto o problema é que isso aqui é realmente muito gelado eu posso ficar aqui na mão né vai cara você é homem eu confio é você é homem aí porque é homem e se machuca, entendeu? tudo bem, nossa pedrona de... nossa senhora beleza qual é a técnica aqui? na última, na primeira vez que a gente fez a gente tentou fazer uma parada que é muito satisfatória, vocês vão ver e não deu certo, dessa vez conforme os estudos que eu fiz e tudo mais eu tenho a esperança de que vai dar certo claro que não, você não tem esperança, vai dar certo cara isso cara, eu confio, vai confia, se você confiar vai dar certo calma aí ó, tranquila, só já foi, já foi, já foi, já foi aê, ó agora deixa eu encher mano, isso aqui é muito satisfatório, quando estourar isso aqui vocês vão ver olha é muito irado mano olha mano, olha isso mano, olha o tamanho da bolha mano a hora que se estourar é muito, olha o tamanho da bolha se prepara, olha agora, super satisfatório lá vai, lá vai, mano isso tá muito bonito tá muito bonito, dá uma vontade de encostar eu vou comer a mão cara, vai ser tipo uma bomba quando estourar olha agora hein, tá falhando, tá falhando, tá falhando vai, nossa mano, que isso, eu vou tentar mais uma assim aqui pra ver será que eu consigo pegar ela na mão? estourar na hora que eu encostar eu acho melhor, mas tudo bem ou, doido de alguns segundos assim parecia que ela cera, cara então como deu pra ver, dá pra fazer que isso cara o cara tá... só que ele também vai citar, não parece que tá respirando gás de coca-cola, saca aham, aí dá um... mas como vocês viram, dá pra fazer muita coisada com gelo seco e essa aqui é só a primeira, cara a gente vai tentar fazer cada coisa aqui, cara, ó a gente literalmente a gente vai tentar encher a casa de gelo seco pra gente não enxergar mais o chão mas eu acho que antes de encher a casa, a gente pode tentar fazer uma bombinha, cara uma bomba caseira, é pra quem não entende basicamente a gente tá gerando bastante fumaça aqui a gente coloca isso aqui e fecha dentro da garrafa ele vai gerando toda a pressão, toda a pressão que é uma hora que estoura então, agora pra fazer a bombinha, o primeiro passo é colocar água quente aqui dentro vai espatifar toda essa água pra tudo que é nada essa aqui é a garrafinha pequena, toma FDC o problema é a gente achar um gelo seco que encaixa aí vai ter que quebrar ele eu confio na sua prova de trabalho de managem, ó olha o grotesco do tamanho tá tenta arrancar o cantinho dele ó, ele atrasa a garrafinha aqui pra perto ai 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 não, então, isso que eu ia falar ai ai agora fecha, fecha bota lá no meio, bota lá no meio não, não vai ir pra gente, né mano, sabe por que eu fico com medo? ela começou a ficar muito quente que isso, deixa eu adiantar uma ai minha mão, cara, ela ficou muito quente então agora a gente vai pra uma garrafinha um pouco maior vai dar uma explosão maior essa aqui tem que sair correndo de verdade, hein, Nelson não, olha, aquela pequenininha já surpreendeu o garrafinho muito rápido meu Deus, vem pra baixo tá, já fica na posição ali agora vai pensar muito no contra calma, e... vai tornar muito, vai dar uma bota, vai dar uma bota sai bem mais pra trás ai vai chorar muito ai 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 cara esse não, sabe por que? acho que ela fosse subir no lustre, mano ela só vai dar tampa sair, cara meu Deus, mano acho que ela fosse no lustre, mano boa ideia, cara a gente bota ali a cabeça pra baixo agora acho que a cabeça é pra baixo, cara boa ideia corre, cara ficou meu Deus acho que ela vai cair antes de estourar o problema ela vem pra gente se ela virar pra cá, você abaixa, cara ela vai cair ai 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 a garrafa explodiu isso parece um tiro, né, Ox? a garrafa... mano, olha a garrafa vou chamar a polícia o que a gente vai fazer que é o mais gerado é encher a casa de fumar se liga ai eu vou mostrar pra vocês esse lixo inteiro aqui é gelo seco então, é gelo seco que não vai acabar mais e a gente vai começar a gente vai fazer a gente poder botar a água quente botar o gelo aqui em lugares localizados na casa e ver se a gente vai deixar tudo então eu vou mostrar pra vocês como funciona um só aqui pra vocês já verem quanto a fumar vai fazer colocado aqui ó, água quente aqui e ai a gente vai jogar esse cubaço de gelo dentro vai fazer muita fumar só umzinho aqui ó, você já sente vai sentir a potência da palavra potência de um imagina o tamanho daquele ali que é enorme essa casa vai ficar uma fumaceira ai que menino meu deus uuuuuh uuuuuh meu deus imagina vários desses pela casa como vai ficar irado isso é rápido cara isso é muito bom mano vamos colocar o nocarela já vamos fazer a escada na escada bota aí em cima ai e ai já tá bom na escada cara a gente precisa botar vários desses mano mano é muito uma casquinha ali cara, olha isso vamos fazer rápido o resto tá com o ventinho de lado da minha perna aqui cara isso só foi um a gente tem pra botar vários e vários acho que vai ficar muito irado cara vai ficar muito irado agora foi é agora fez um pouquinho vocês realmente estão muito ansiosos pra poder fazer logo tudo cara a casa já começou a ficar meio fumaça vamos lá cara vamos fazer olha essa escada eu tô imaginando vários e vários então vamos começar a encher tudo aqui de água quente botar cada peça de gelo no canal 1 e pronto colocamos em todos os lugares aqui tá tudo posicionado pra começar a gente vai fazer primeiro o setor de baixo e se liga beleza se liga aqui ó a gente encheu a pia pra começar aqui vamos tacar esse aqui esse aqui já vai esse ai não tá tão ele tá mais gelo do que tudo ó vai guardar que bom que você foi bem delicado começou começou vamo 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 v Jogou ai dentro, vai, vai cara Tem duas aqui Duas, jogamos só Não É a maratona, eu não sei o que o cara Vai, você não tem noção de como tá ficando tudo Eu tô vendo nada, eu só tô correndo Eita, nossa Vai, faltou um batote Oi Caraca, mano, olha ele Ele tá fazendo muito Ah, eu já sei que eles estão quebrados Ele tem mais área E ele faz mais Olha, mas olha aqui, cara Vou deitar aqui, eu sumo Galera, espero mais um segundinho Genial, mano Tá tudo bem, cara Segura aí, segura aí Vai marretar tudo Nossa, que pior que vai mesmo, vai mais Nooo Vai marretar tudo Vai, cara Tá dando pra ver seu pé Mano, esse é muito tirado Olha aqui, cara Vamos brincar com esse Big Squad aqui Carminhinho, uma só, você compra Beleza Um, dois, nove, dez Vamos ver se eu acho Neox, galera Manda de chutar ele, mano Só pra chegar o cara, mas aqui não tá Vou chutar a cabeça dele aqui sem querer, mano Neox, Neox, Neox Mano Que difícil de tirar, né? É isso, mano Caraca Parece muito filme de terror Sei lá, cara Você vem da sombra, assim Olha, olha, olha É muita doideira, cara Aqui, mano Cara, eu quero muito fazer lá em cima Eu quero muito fazer lá em cima Então vamos, ó O que já deu pra vocês não entenderam Nossa ideia hoje pra vocês verem como tá agora Caraca, lá em cima vai ser acho que mais, hein Vai ser mais, é isso, né? Parabéns, velho Então, beleza Vamos subir e fazer exatamente o que a gente fez aqui embaixo Lá em cima agora Tudo pronto aqui em cima também pra poder começar a botar, cara E como é que a gente vai fazer? Depois de toda uma dinharia a gente já posicionou tudo que vai ter E aí tem o seguinte A gente tem os que já tem água E só vamos colocar o gelo seco E a gente também trouxe os de baixo lá Que tamo ainda com o gelo seco Mas agora sem água Então, primeiro Acho melhor a gente fazer o... Botar água Porque a gente tá conseguindo enxergar ainda Vai colocando Depois a gente bota as pedras Então, vamos lá Pegar essa água aqui que tá quente E já jogar numa que tem a pedra, hein? Colocar a pedra aqui nos nossos computadores Vai começar Devagarinho, já vai começar Ih, já começou Vai, agora Agora não para mais, cara Agora não para mais, agora é rápido Vai, vai, vai Vai, vai, cara Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Biu Fala Biu que vai na barraca Biu Nossa, só vai Vai, 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 vai Boa, 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 boa Boa, boa, boa Beleza Placa de 1 milhão Placa de 1 milhão Placa de 1 milhão Placa de 1 milhão Centro, 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 centro Fora Eita, pô Beleza, agora é só as pedras Vai É mesmo a gravação Eita, ele foi o corredor Ele tá borrando o sistema Pé escada, pé escada, pé escada Pé escada, pé escada Nossa, olha esse corredor, mano Parece que foi concluído com sucesso, cara Aparentemente sim Seu banheiro também foi concluído com sucesso, cara Faltaram alguns lugares Que não teve o suficiente Tipo aqui em cima da mesinha Ali da escada Porém, tá fluindo, hein Olha isso, cara Cara, olha como é que tá nosso Deixa eu pensar um pouco No meio da tomate Pra fazer aqui um negocinho de né Porque ela sumiu O corredor tá muito bom, mano Olha, ficou muito errado também Só que agora a ideia É pegar todos eles E colocar em um canto só Pelo que eu notei Parece, parece Que com a superfície Ele espalha mais Aqui no carpete Sacou? Ah, é verdade Sacou? Tem uma cachoeira aqui pra baixo E liga aqui, ó Mano, isso aqui tá muito cenário de filme, cara Nós vamos juntar todos só Tá, vamos juntar todos em um canto só Cara, eu tô muito cansadamente Reorganizou tudo aqui Pra poder fazer o máximo de força possível Chegou a hora Lá vai Água quente Eita Caraca, tá ficando baixando Porque a gente não enxerga o nível da água Ah, vazar, vazou Acontece Nossa, mano, é isso Olá Esse cantinho da sala aqui ficou show, hein? Tá muito irado Tá, sai de dentro Maluco, fica muito Fica muito Mas mande vulcãozinho estourando Bro, bro, bro Olha, eu nunca imaginei que o vídeo mais cansativo do canal ia ser com gelo seco, né? Nossa, cansou Muito Sério Eu tô morrendo igual um condenado pra botar tudo isso aqui pra funcionar, mas deu certo A casa lá embaixo, como você falou, né? Acho que pelo chão ser liso lá embaixo ficou melhor, mas também ficou muito irado, cara Eu morri, mas foi muito irado essa experiência de fazer pela segunda vez ficou bem legal E se eles deixarem muito like, acho que vai lido na terceira vez também, cara Porque, ó, dá pra fazer coisa muito irada com isso Você deu uma ótima ideia aqui Quem sabe a gente não compra piscina e enche aquela piscina de gelo seco Todo dia É isso, galera Se junta os niggas aí Vamos continuar crescendo cada vez mais Passa o canal pra um amigo aí Isso aí E é isso Um beijo niggas aqui a vocês Eu não sei nem falar, mano Até amanhã Falou Falou